Quem vai ao supermercado já notou que algumas frutas estão aqui, ó, bem mais caras, né? Como o morango e a melancia. Vamos tentar entender agora o que está acontecendo no campo e refletindo na mesa do consumidor. Vamos conversar ao vivo agora com o Pedro Costa, que está na redação do Terra Viva e tem todos os detalhes. Pedro, pelo menos, eu adoro o moranguinho de manhã, coloco ali no iogurte, uma chia, umas sementinhas, eu faço toda uma balaca ali no moranguinho para ficar mais gostoso. E aí, vou ter que cortar o morango ou não, hein? Bom dia! Bom dia, Cassius, bom dia, assinante do Bud News. Pois é, meu amigo, são frutas bem presentes aí no verão, ajudam, inclusive, até manter ali o nosso padrão na dieta, ajudam a refrescar, mas o preço não para de subir, talvez você vai ter que cortar um pouquinho o morango, viu? Porque ele disparou pelo menos 75% em 2023 e se consolidou como o alimento mais caro, viu, no período. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, de 2023. Isso tem uma explicação porque, dentro da porteira, o preço da muda subiu muito para o produtor rural e o valor foi repassado ao consumidor. Esse aumento no custo de produção também obrigou muitos produtores a desistirem do cultivo da fruta e, com a diminuição da oferta, o valor no supermercado sobe. E, no caso da melancia, a última semana de 2023 e agora os primeiros dias de 2024, foram aí fortes, tiveram fatores fortes em relação ao clima, que prejudicaram a oferta da fruta em vários estados produtores, em uma época que existe aí a maior procura pelos consumidores. E, com isso, o preço subiu. Segundo o Centro de Estudos Avançados da Economia Aplicada, Desalquiusp, o CPEA, houve aumento no preço pago ao produtor e o reflexo foi sentido no valor e nas gôndolas dos supermercados. Um dos estados que está mais sofrendo para o abastecimento da fruta é o Rio Grande do Sul, que foi fortemente impactado pela chuva. Viu, Cássio? Está aí os destaques da melancia e também do morango, frutas aí que foram impactadas não só pela questão do clima, mas também o custo de produção elevado. É, Pedro. Então, eu vou seguir tua dica. Vou deixar o moranguinho um pouquinho de lado, não vou comprar a bandejinha ali do morango e vou optar pelo mamão, pelo melãozinho, para ver se, pelo menos, o preço está um pouco mais camarada. Bom, Pedro, vamos falar de outro assunto, inclusive falando um pouquinho mais sobre a mesa dos brasileiros. A safra de cana-de-açúcar também deve sofrer com o clima neste ano, né? Exatamente, Cássio. Falamos há pouco sobre o que está na mesa. Também a gente pode refletir nessa questão do açúcar, também do etanol, porque, de acordo com a análise de uma corretora nacional, a produção do centro-sul foi estimada em 620 milhões de toneladas métricas, abaixo aí da previsão anterior de 640 milhões de toneladas. Espera-se que a produtividade agrícola, ou seja, o volume de cana por hectare, caia 6% na nova safra devido à menor umidade do solo. No entanto, a corretora também aumentou a revisão para a atual safra de cana-de-açúcar, para pelo menos 651 milhões de toneladas, dizendo que o clima seco está levando as usinas a estender mais ainda o período de moagem, no período regular que eles têm. A corretora também revisou para cima a previsão de produção de açúcar na safra atual para 42 milhões de toneladas, com exportações de 33 milhões de toneladas. Para a nova temporada, o levantamento prevê uma produção de açúcar de pelo menos 42 milhões de toneladas, como a gente está acompanhando ao decorrer desses estudos da safra de cana-de-açúcar. Lembrando que o estado de São Paulo é o maior produtor e o clima pode, então, interferir na produtividade da cana-de-açúcar. E é claro que é um produto que a gente utiliza tanto na questão do açúcar, mas também do etanol, que traz aí a competitividade na hora do consumidor ir ao posto e decidir se vai na gasolina ou se vai no etanol. Então, quem vai definir este momento agora vai ser o clima que pode, que pode não, que vai interferir exatamente na produtividade dessa safra. São essas informações aqui, Cássio, os tenham todos um excelente e produtivo dia. Sempre um prazer falar com você e até a próxima. Tamo junto, Pedrinho. Obrigado pelas informações. Boa segunda e boa semaninha, amanhã a gente volta a conversar um pouquinho mais.